olá pessoal tudo bem com vocês espero que todos estejam bem hoje iremos preparar mais uma receitinha fácil e rápido aqui no canal e com ingredientes simples que você encontra em qualquer lugar bem simples porém saborosa e a receita de hoje será coxas de frango e ao molho de suco de maracujá natural e os demais ingredientes para fazer essa receita como sempre são bem simples cebola e limão tomates alho e orégano açafrão sal pimenta-do-reino vinagre para lavar o frango mini batatas requeijão light queijo parmesão cebolinha e coentro picados folhinhas de manjericão frango natural aqui mesmo desse jeito dessa forma dessa maneira e como sempre não pode faltar o vinho nesse caso aqui de hoje um carmené chileno safra 2022 isso mesmo carmené com frango para acompanhar nossa receita antes durante e depois fica aí uma dica não é porque é frango que tem que ser com vinho branco receitinha de hoje simples fácil rápido e combina assim com vinho tinto me desculpem os preconceituosos e acha que vinho só combina com salmão só combina com frutos do mar com lula com o povo aquele bacalhau pescado nas águas profundas da noruega isso não existe vinho é inteligência é sabedoria é elegância vinho é tudo de bom e o que é bom não tem preconceito não tem discriminação então vamos ser felizes com que a gente tem com que a gente pode comprar e com que a gente pode fazer ó felicidade para todos o meu abridor é super especial um dos melhores brindes que eu e aquela aerada básica no vinho e e e agora sim a inspiração vem e é sensacional fica aí a dica carmené safra 2022 não precisa ser exatamente esse produtor mas vale a pena provar essa uva também muito bom mesmo agora vamos para nossa receita primeiro de tudo estou adicionando vinagre nas coxas de frango e acrescentar um pouco de água vou deixar aqui por aproximadamente cinco minutos estou utilizando vinagre de álcool porque para mim esse é o que mais elimina o odor do frango vou adicionar as mini batatas aqui em uma panela com água para iniciar o cozimento essa batata ela cozinha bem rápido tampar e agora esperar nossas batatas cozinharem vamos iniciar o preparo das coxinhas de frango primeiro o limão o alho o alho o orégano a pimenta do reino o sal e é para fazer assim não vou fazer assim mesmo eu tenho o meu estilo próprio não preciso imitar ninguém a safrão e folhinhas de manjericão e agora tem que meter a mão mesmo coxinhas temperadas vou deixá-las marinando por alguns instantes e vamos seguir para o próximo passo eu vou preparar o suco de maracujá que é um dos principais ingredientes do nosso prato de hoje eu estou adicionando um fio de azeite numa assadeira acomodar as coxas e já marinaram no tempero eu coloquei as coxas de frango aqui no forno elétrico aquecido a 200 graus e programei ele para 40 minutos agora só esperar assar para a gente continuar nossa receita as batatas estão cozidas então agora vou dar um susto nelas e é assim mesmo susto nas batatas esse procedimento de colocar as batatas cozidas no gelo já mostrei em vídeos anteriores é justamente para parar o cozimento e facilitar na hora de tirar a casta simplesmente isso eu vou fazer um pequeno corte aqui ao meio assim mesmo olha só a facilidade para descascar vamos lá descascar o restante e a gente vai para o próximo passo vou cortar agora a cebola esmagar o alho o tomate verduras picadas agora vamos seguir para o próximo passo acompanhe a receita que você vai gostar do resultado final e se puder abrir um vinho aí faça que isso é muito bom e é fonte de inspiração para qualquer um que queira a cebola cozinhar saúde muito bom colocar um fio de azeite aqui na panela adicionar o alho a cebola a cebola agora é a vez do tomate adicionar um pouquinho de sal pimenta do reino orégano orégano vou esperar agora as verduras darem uma refogada e a gente vai seguir com nossa receita e adicionei um pouco de vinho tinto carmené mas se você não gostar de vinho adicione água menos aquele vinho que está escrito assim vinho tinto de mesa suave ou vinho suave de mesa algo do tipo esquece aquilo lá tem muito açúcar e não é aconselhável fazer comida agora é a vez do nosso astro principal suco de maracujá natural vou tampar e esperar ele levantar uma pequena fervura para a gente seguir adiante agora vou acrescentar duas colheres de chá de requeijão light adicionar as batatas adicionar as batatas coxitas assadas agora vamos dar continuidade ao preparo do nosso prato vai ficar maravilhoso assim mesmo adicionar adicionar aqui as batatinhas com o molho de suco de maracujá natural isso aqui gente é muito bom mesmo façam que vocês vão gostar é como eu falo uma vez ou outra vale a pena usar fazer coisas diferentes e isso aqui não é porque a gente está gravando o vídeo não a gente aqui sempre ousa a gente sempre prova novos sabores coisas diferentes e por isso que eu falo vale a pena fazer folhinhas de manjericão queijo parmesão raspa de limão siciliano queijo parmesão ralado em cima assim mesmo uma porção bem generosa coentro e cebolinha picados em cima opa o forno avisou então retornei as coxinhas ao forno junto com os outros ingredientes agora é só esperar o queijo derreter e tudo estará pronto assim mesmo simples fácil rápido e bem saboroso e ó deixe seu like porque aqui tudo é muito simples e fácil de fazer ó acompanhe você vai gostar do final pronto pronto nossa receita de hoje está finalizada coxinhas de frango com mini batatas ao molho de maracujá natural e olha só como é que ficou esse prato espetáculo muito bom mesmo o cheiro está sensacional o molho incrível finalizado e ficou exatamente dessa forma dessa maneira muito bom muito bom o cheiro do maracujá sobressai sobre todos os outros ingredientes e o sabor está especial e vamos tirar a prova e ó vai ser dessa vez com pimenta murupi mas quem não gostar de pimenta não precisa comer pode fazer com outro tipo de pimenta mas eu gosto dessa aqui mais um pouquinho de limão em cima e agora vamos tirar a prova sensacional sensacional muito bom mesmo a combinação do maracujá com frango e as batatas perfeita a pimenta no final agora deu outro sabor ao prato muito bom mesmo vale a pena fazer ó sensacional e coxinha de frango com mini batatas ao molho de suco de maracujá natural e a combinação com carmené perfeita porque e o vinho ele tem aquele toque mais seco um pouco assim na boca e com esse prato aqui com a batata o queijo e o frango serve depois né mesmo que quando и as batata e tem o comando é muito bom e a concentração que the maracujá que é o� Essa é o time de limão de frango tp e com que as batatas estão 6...5żej que vamos ver você Phone 51 com o avião de frango que remember como 10 de sete meses de frango reta a pimentaimanarem o vídeo em全部混 theories TUT Snow Combina sim com o vinho, porque vinho é inteligência, é sabedoria, vinho é tudo de bom, ele não tem preconceito, ele não tem nada de coisa ruim. Então, ó, o vinho combina com o que você quer, não é o paladar dos outros que manda, é o seu. Então, vamos ser felizes comendo o que nós podemos e, ó, tomando vinho. Vamos ser felizes. Se você gostou dessa dica, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e ative o sininho de notificações, porque aqui temos muitas dicas especiais para você. Comida, vinho e muito mais. Siga o canal que você vai gostar. Comida, vinho e muito mais. Vinho e muito mais.